Música Congressista Cira Russo, Presidente de Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste FOM, atua a metade em unidade no consolida setor privado. Congressista Cira Russo, líder CCITL e FOM, se eleita Congreso Nacional CCITL e FOM, membro CCITL e FOM, que é o parceiro e o governo do Estado. Congressista Cira, Atolia Hirak, em âmbito Congreso Nacional CCITL e FOM, se realizou o Hotel Novo Turismo quarta semana. A candidatura nairoa, 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 diakoto. Lohahozian ida, mag dia. Nairoa, nairoa, diakoto, maibé aminou a karak. Nairoa, nairoa, edene be mag. Sida saiba, ma namaba, presidente, miya tenki, serviso hode diak, idene, aminou a karak. Maibé amin ishi lautem, mainush liu. Se eu não ensinar a gente, a gente tem o movimento e o movimento. A gente tem que ser menos tempo. A gente tem que ser presidente, que é eleito a presidente agora. A gente tem que fazer isso, porque a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir a gente fazer isso. A gente vai conseguir a forma e estrutura de dia. para a minha Rai Laranemos, bem-vindo a distrito de Silicilup. Para a candidatura de Silicilup, pronto, bem-vindo competir e entrega para o sector privado nasional que representam o município, associação, e para decidir, e bem-vindo para o sector privado para o futuro. A candidatura de Ruan e Bem-vindo, é muito mais para a competição, que é o programa. O programa é o plano, e já temos o mandato para a Câmara do Comércio Timor-Leste. E agora, é o plano. Mas, agora, é a situação de realidade que o empresário Timor-Leste enfrenta, a Soro, então, é a liderança, tem que aprender, o que acontece, e tem que aprender. É, claro, é a produção, é a atividade produtiva. Então, sair do setor privado, se é forte, para acelerar o desenvolvimento, para a economia sustentável, em primeiro lugar, tem que ter maior equipa, equipa na mesma estrutura, serviço tem que ser a moto, que é muito contento, e tem que ter cargo, mas, então, a presidência, e tem que ter resultado, só que se tem que ter resultado, e tem que ter resultado. A CIDADE NO BRASIL